Música Também não se esqueçam do like, tá? Se conhecem o canal, gostam dos relatos, já deixem o seu like. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. O menino loiro que apareceu pra mim. É um relato longo. Mas não é tão longo, é longo. Olá Ana Paula, Matheus, que despetes e assombrados. Já sou inscrita assídua. Assim que eu tiver tempo pra poder participar das lives, pretendo virar membro. Amo esse canal. Amo esse canal. Ana é minha companheira constante. É nóis. Beijo pra você. Aqui aprendo sobre muitas outras religiões e acho que o conhecimento leva ao respeito. Só tenho agradecimentos. Minha religião é católica, mas tenho mente aberta e respeito tudo e todos. Portanto, não desacredito de nada. Vi e passei por muita coisa. Já mandei alguns relatos meus e tenho bastante ainda pra mandar. Este relato é longo. Bastante cabuloso. Ainda sinto um medinho quando me lembro de tudo. Contei em outros relatos que o meu pai, além de católico fervoroso, também é sensitivo pra caramba. Acho que um verdadeiro médium. E ele é quem eu procuro quando acontece algo estranho. Já me alonguei muito. Vamos então ao relato. E se houver nomes, estarão trocados, ok? Já deram o like, né? Então vamos lá. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Beleza, né? Então vamos lá. Há bem mais de 10 anos, era outubro, lembrem-se disso. E eu já havia decidido parar com a pílula para tentar engravidar fazia um mês. Num domingo de manhã, a janela estava fechada só com vidro, veneziana aberta, e eu senti o sol no rosto. Morávamos num apartamento bem pequeno. Ouvi meu marido na sala assistindo TV e fiquei naquele estado preguiçoso pra levantar, sabe? De repente eu não sabia se estava dormindo ou acordada. Apareceu um menino branco, cabelo loiro escuro, com aquele corte de cabelo cocada. Eu não sei se alguém lembra disso. Ah, tipo um índiozinho assim, cabelinho de cuia. Parecia uma cuia de cabelos até a sobrancelha, tigelinha. Eu conhecia como cabelo tigelinha, que é como se você colocasse uma tigelinha na cabeça e cortasse o cabelo assim, igual de índiozinho, sabe? Aquele cabelinho assim. Então ele tinha esse cabelinho loiro escuro. Ele estava na porta do meu quarto e começou a subir na cama. E eu não conseguia me mexer. A partir daí veio o medo e eu tentava gritar, mas não conseguia. Eu estava paralisada. E ele subindo de mansinho na cama. Parecia ter uns cinco anos de idade. Ficou sentado ao meu lado direito, segurou a minha mão esquerda. Começou a passar a cabeça na minha mão. Como um gatinho, sabe? Que se esfrega pedindo carinho. Ele tentava virar a minha mão com a palma para baixo, para que eu pudesse talvez acariciá-lo melhor. Eu sentia perfeitamente o cabelo dele se esfregando na minha mão. E eu senti um carinho. Mas de repente veio um medo inexplicável. E num ímpeto eu consegui gritar. E ele sumiu. Contei ao meu marido, quando ele veio correndo, né? E acabei me convencendo de que tinha sido um sonho. Que eu ainda não havia acordado direito. Olha, mas eu juro que parecia ainda sentir o cabelinho daquele menino na palma da minha mão. Na primeira oportunidade que tive, fui conversar com meu pai sobre isso. Ele disse que não era nada. Para que eu não me preocupasse. Que tinha sido um sonho. Eu fiquei tranquila. Mas eu sabia que às vezes o meu pai dizia isso só para me tranquilizar. E não me amedrontar. Não insisti. E me convenci mais ainda que tinha sido um sonho. Beleza. No dia seguinte, no trabalho, conversei com uma amiga que é espírita. Perguntei o que ela achava. E ela disse que... Ué, você não está tentando engravidar? Pode ser um anjinho que veio confirmar. Nisso eu me senti melhor. E não pensei mais no assunto. Em fevereiro fiz um teste. E pronto. Positivo. Aquela alegria, preparativos, etc. Seria a primeira neta ou neto dos dois lados. Comecei a lembrar daquele menino. E achei que poderia ser ele. Meu marido dizia que era menina o tempo todo. E ele acertou. Voltei a não lembrar mais do ocorrido. No mês de outubro, lembram? Minha filha nasceu. Toda lindona. Meu apartamento era bem pequeno. O sofá de três lugares ficava com o canto direito para o corredor. Ou seja, nesse canto eu via a TV e o corredor. Todo. E o meu quarto que ficava no fim dele. Havia mais a cozinha, outro quarto e o banheiro. O quarto da neném estava lindo. Todo decorado. Havia o berço, uma cômoda e a banheira com trocador. Ganhamos vários presentinhos. Dentre eles, um anjinho de resina. Que meu pai levou numa missa para benzer. Como era nosso costume. Além dos costumes da minha religião. Também sigo muito os conselhos dos antigos. Ou de vó. Sabe? E um desses costumes é o de não deixar o bebê sem luz. Porque ainda não foi batizado. E é pagão. Por favor, não julgo ninguém que não seja batizado. Nem estou dizendo que é obrigatório. Isso é algo da minha crença. Penso que como religião não se discute. Não gosto de convencer ninguém a acreditar no que eu acredito. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. Como eu disse, respeito tudo e todos e tenho a mente bem aberta. Voltando. Sendo assim, como a nenê mamava várias vezes na madrugada. Ela dormia no carrinho dentro do nosso quarto. Com um pequeno abajur do lado, no chão. Nas sonecas da tarde, noitinha. Ela dormia no berço. Quando escurecia, ficava a luz do quarto acesa. Estávamos programando a cerimônia de batismo para quando ela tivesse já uns 4 ou 5 meses. Minha filha estava com cerca de um mês e meio. Preciso dizer que passei o tal resguardo na casa dos meus pais. Pois por conta das escadas do prédio, eu sentia muita dor da cirurgia. E a minha recuperação não foi legal. Então, isso tudo aconteceu na segunda semana que tínhamos voltado ao apartamento. Um dia, à tarde, passando pelo quarto dela. Notei que o anjinho, em cima da cômoda, estava virado para a parede. Fui lá e arrumei. Quando passei de novo, virado para a parede outra vez. Fiquei com aquele ué. Com aquele ué bem grande na minha cabeça. Mas ainda não estava pensando em nada sério. Quando eu ia preparar janta e ela dormia, deixava no berço dela com a luz acesa. Volta e meia, eu ia olhar e a luz estava apagada. Geralmente, nesse horário, meu marido chegava e eu disse para ele ver porque a luz estava apagando. Pensei ser um interruptor. Ele foi, demorou um tempo lá. Eu continuei na cozinha e via, de canto de olho, a luz apagando e acendendo. E ele veio com a nenê dormindo em seu colo e disse que era um problema no interruptor mesmo. Um mau contato. E deixou ela dormindo no carrinho perto dele. No dia seguinte, eu estava amamentando e gostava daquele meu canto direito do sofá, que ficava de frente para o corredor. Era meio da tarde e ouvi crianças correndo. Sabe barulho de pé descalço? Naquele prédio, a gente ouvia até espirro do vizinho. Achei que seria no corredor, entre as escadas. Mas quando ouvi de novo, prestei atenção. E era na minha sala. Senti, só sinto, eu não costumo ver. Senti que eram três meninos correndo. Entraram no corredor e vieram correndo em minha direção. Passaram por mim, que cheguei a sentir uma espécie de vento. Eles realmente passaram por mim. Atravessaram a parede atrás de mim. Depois voltaram por fora, correndo na sala. Entraram no corredor e vieram de volta. O mesmo trajeto anterior. Mas dessa vez, a minha neném estava mamando. E arqueou as costas, berrando. Como se alguém tivesse dado um beliscão nela. Na hora, não me perguntem por que, só saiu. Parem com isso! Ela é só um bebê! Não machuquem minha filha! Aí veio medo, né? Aí me deu um calafrio. Abracei minha bebê, acalmei ela e foi passando. Por incrível que pareça, eu não conseguia falar com meu pai. Nessa semana, eu ficava desencontrando sempre com ele. Nunca dava certo e eu não queria conversar por telefone. Na noite seguinte, tive um pesadelo. Eu estava na área de serviço, ao lado da cozinha. E vi minha filha vindo ao meu encontro andando. Sim, andando. Mas com pernas de uma criança grande no corpinho dela de bebê. Era uma imagem bizarra. Ela chegou perto e disse Mãe! Com uma voz estranha. E fugiu. Eu gritei na hora. Você ainda não pode andar! Você é um bebê! E ela correu para aquela cesta porta-trecos que tem embaixo do carrinho, sabe? E ela tentava se enfiar lá. E as pernas balançando para fora. Umas pernas enormes. Como se estivesse entalada ali. Quando cheguei perto dela, eu acordei. Nossa, que sensação horrível eu tive. No dia seguinte, acabei não falando com meu pai de novo. E nessa noite, foi a coisa mais horrível que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de dar um mamazinho para ela. Ela já tinha ficado no meu ombro até arrotar. Era entre duas e meia e três da manhã. Sei porque eu tinha mania de olhar a hora que ela mamava. Coloquei ela no carrinho, tudo quietinho, e voltei a deitar. E em questão de segundos, aquele menino com o cabelinho de tigelinha, loirinho, apareceu na porta do meu quarto. Nesse momento, eu tinha certeza de que não estava dormindo. Porque eu tinha acabado de deitar a cabeça no travesseiro. Ele parecia ter uma cara de bravo. Bem diferente da outra vez. Eu não conseguia me mexer novamente. Nem gritar. Paralisei. Ele subiu de quatro na cama. Bem do jeito daqueles filmes de terror, sabe? Foi subindo por cima de mim. Pegou meus braços com força. E juntou minhas mãos E juntou minhas mãos uma acima da outra. Como um colo. Assim. Pegou meus braços com força E juntou minhas mãos uma acima da outra. Como um colo. Veio e se aninhou no meu colo. Com os meus braços então em volta dele. Se aninhou aqui. Ai, gente. Mas ele tinha um olhar de maldade agora. E eu consegui me mexer. E o empurrei. Empurrei ele do meu colo. Empurrei de cima de mim para fora da minha cama. Com toda a força que eu tive. Só os meus braços se moviam. Mas ele subiu novamente engatinhando. Arrumou os meus braços. Arrumou os meus braços de novo. Mas dessa vez muito bravo. Fazendo sons de hum, hum. Esforço ao me arrumar e se aninhar novamente. E os cabelos dele roçando na minha mão esquerda. Agora parecia amedrontador. Ele se acariciava na minha mão. Como um gato. Mas com raiva. Tipo. Eu consegui jogá-lo mais uma vez. E pela terceira vez. Tudo de novo. Ele voltou a subir na cama. Pegou os braços. Se aninhou. Até que eu joguei. Pela terceira vez. E consegui gritar e levantar meu corpo. Gente. Foi horrível. Meu marido só acordou quando eu gritei. Ele não ouviu. Nem sentiu nada. E o garoto sumiu. Ah. Dessa vez esperei amanhecer. Desci para a casa dos meus pais. Contei tudo para o meu pai. Que atônito. Disse que eu precisava ter contado para ele. Desde as luzes e o anjinho virando no quarto da minha filha. Bem que eu tentei né. Mas ele disse que a minha filha tinha que ser batizada com urgência. Que tudo isso ia sumir imediatamente. Perguntei quem ou o que era aquela criança. E ele desconversou. O quanto ele pôde. Corremos com os trâmites. A burocracia para marcar autorização do curso de batismo. E em menos de uma semana batizamos a minha filha. Realmente nunca mais vi aquele menino. Nem em sonho. Não sei o que pode ter sido tudo aquilo. Imaginei que era uma criança que queria vir. E a fulaninha tomou seu lugar. Uma vez uma pessoa que era espírita. Disse que ele não era isso que eu pensava não. Que ele era algo muito pior. Poderia até ser inumano. Me disseram numa outra oportunidade. Que seriam erês. Mas penso que eles não fariam mal. Talvez viessem para brincar. Mas o que quer que seja. Aquilo chegou a beliscar a neném. Muitos anos mais tarde. Meu marido me contou. Que quando eu pedi para ele olhar o interruptor. Ele acendia. E o botão desligava. Sozinho. Na frente dele. Ele acendia. E algo apagava. Ele via o interruptor se mover. Tipo tech. E o negócio fazia tech. De volta e desligava. O interruptor se... Ele via o interruptor se mover. Por isso ele demorou lá. Ele estava com medo. Lascado. Mas não ia me falar isso naquele momento. E esse é meu relato. Sempre quis saber. Se alguém já passou por experiência parecida. Ou que possam me ajudar. A saber o que. O quem era. Aquele menino principalmente. Desculpem as tagarelices do texto. Obrigada pela oportunidade de contar aqui. Beijos Ana e família. Um beijo no coração de todos os assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Caraca. Aterrorizantes. Negórias moleque. Sei não. Mas sei não. Credo. Se alguém já passou por isso. Fala para a gente. Manda o relato. Deixa nos comentários. Porque. Ou ele só se fazia passar por criança. Ai gente. Não sei o que é isso não. Se alguém souber. Fala aí. Mas que deve ter sido. O ripilante deve ter. Ó. Beijos para vocês. Beijos para vocês. E a gente se vê num próximo relato. Fui. E aí. Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto